Canal Fome do Índio Eu misturei essa radinha junto com o tomate O seu canal de entretenimento TBTzinho do Segredo Eu disse sarra, toma, sarra, toma Tudo bem? TBTzinho do Segredo É lembrando Vou desaviar Todas elas que gostam de sentar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de fazer o tomate Tudo bem? Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu misturei essa radinha junto com o tomate Toma 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 Tudo bem com vocês? TBTzinho do Segredor E chegou Mulherão da zorra que você respeita Poderosa, gostosa Sabe do que quer Ninguém segura essa metralhadora de beija Maravilhosa Abaixa que é tiro Tudo bem? Abaixa que é tiro 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 E deixa ela passar maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Olha o deixa, já mudei E deixa Canal Fob do Índio O seu canal de entretenimento Sobe o Pires O país De novo, de novo, de novo Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Está tudo liberado Fim de semana Tô preparado Tudo bem com vocês? Fim de semana Mas o que tem pra hoje É festa no lugar Ela bebe a gente A dovinha tá no clima Já tá louca Ela bebe a gente Ela bebe a gente Agora coloca a mão na cabeça E vai no chão, vai Senta, 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 senta Senta, vai Senta, vai Senta, 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 senta Ô, na filha, vamos lá Ei, na vida Já pode passar o zap Chama seus amigos Ei, na vida Já pode passar o zap Mas o que tem pra hoje É festa Ela bebe a gente Agora deixa eu Bora, deixa eu Balança É, pai Quebra Ela pede a gente Vamos, tchau Vá, 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 vá Senta agora 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 Mas o que tem pra hoje É festa A Santinha perdeu o juízo Tomou um menjão Ficou louco Quando bebe Ela é um perigo Está beijando de boca em boca A Santinha perdeu TVTzinho do segredor Tudo bem? É um perigo Com a garrafa de uísque É Santinha Com a garrafa de tequila É Santinha Se acabou a bebida É Santinha Bora Com a garrafa de uísque É Santinha Com a garrafa de tequila É Santinha Se acabou a bebida É Santinha Bora Abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o corpo Que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Abastece o corpo Que ela desce, vai Niel Vai Niel Vai Niel Mas desce o corpo Desce, desce, desce Com a garrafa, vamo bó Com a garrafa de uísque, certinha Garrafa de tequila, certinha Será boa, bebida, certinha Bora O seu canal de entretenimento Foi quem? Quem foi? Foi quem? Quem foi? Foi quem? Quem foi? Foi quem? Foi quem? Foi você, foi você, foi você Foi você, foi você, foi você Foi você, foi você, foi você Foi você, foi você Baixão, baixão, baixão Música Quem foi? Foi você Quem foi? Foi você Quem foi? Foi você Pê, 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 pê Foi você, foi você, foi você Foi você, foi você, foi você, foi você Foi você, foi você, foi você, foi você Você, 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 você Foi você, foi você, foi você Música nova, aguardem Baixinho, baixinho Enche o copo dela, deixa ela em bebida Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o crush, eu tenho logo o bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem feio Ei, blogueirinha, solteira, enganada Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Fazer de um copo, um esmeralho Pra bater, bater Pra ela descer, descer Tudo bem? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer O segredo é pra você, pra quê? Pra ela descer, descer Descer, descer Descer, descer Já fui, Vi Enche o copo e deixa a birita Olha ela Quem é? Você Quem é? Você Quem é? Olha ela Olha ela Quem é? Você Presta atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Presta atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Presta atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Presta atenção meu povão Vá Que quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Obrigado.